E aí meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo e hoje vamos responder as dúvidas de fevereiro quer dizer, de fevereiro não, de todo tempo agora em fevereiro então hoje a gente vai responder a seguinte dúvida será quantas vezes eu posso deixar minha calopsita reproduzir? então está aqui, porque a pergunta está aqui embaixo então assim, tem muitas calopsitas que reproduzem exageradamente e se você deixar o ano todo ela está reproduzindo só que isso é muito ruim para a ave, a ave acaba adoecendo então o ideal é que você retire o ninho ou retire qualquer espaço que ela considere como ninho como vasilhas grandes dentro da gaiola, elas consideram muitas vezes como ninho e ali formam um ninho praticamente ali e às vezes até reproduz então é ideal que vocês retirem qualquer espaço que ela já tenha como ninho e principalmente o ninho em si, se você não quer que sua calopsita reproduza é só retirar o ninho assim, o que eu aconselho é que a calopsita reproduza pelo menos duas vezes no ano às vezes fica difícil tirar, mas eu vou dar uma dica aqui bem importante para vocês igual eu estava falando, pelo menos duas vezes no ano seria o ideal porque assim, deixar por exemplo em janeiro e depois lá em julho você colocar a calopsita de novo para reproduzir seria ideal isso porque não força muito a ave, o organismo da ave às vezes o organismo da fêmea fica muito cansado tem vários criadores aí que optam por deixar a ave reproduzir o ano todo e isso dá um desgaste danado na ave, a ave pode acabar morrendo por isso que às vezes você pode comprar em algum pet shop e às vezes a ave não consegue mais reproduzir às vezes ela vem de algum local, de algum espaço assim né então é muito ruim então se você não quer que sua ave reproduza é só retirar o ninho a qualquer espaço que ela se assemelhar ao ninho ali é só retirar que ela não vai reproduzir mais eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto se vocês quiserem um vídeo mais longo né só deixa aí nos comentários então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida tá então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida então é isso, espero que tenha respondido a sua dúvida